Música Aqui estou! Qual o problema? Sou um poeta! Não tem quem venha dizer que não! Oh! Sua monstro! Dá lugar nessa cabeça! Vira todo o encosto da humanidade desse corpo! Isso só pode ser coisa do Zagão! É de fato o mangaló três vezes! É de fato o mangaló três vezes! Tchau! Música 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 Música